Não, não consigo falar, eu vejo que esse modelo está totalmente esgotado, por quê? Porque você sairia à rua, caso o PCC, 50 pessoas de fuzil do PCC, fossem à Praça dos Três Poderes, que daí não ia ser velho, aposentado, não ia ser, ia ser 50 caras do PCC, vão lá na Praça dos Três Poderes, não vai lá porque ali, o cachorro não vai dar tiro na mão que alimenta ele, o cachorro não vai morder a mão que alimenta, mas, hipoteticamente, um grupo com 50 pessoas armadas, uma Praça dos Três Poderes, você sairia de casa para ir defender? Eu não. Depende, se tivesse arma, talvez eu iria, o problema é que não tem arma, complicado, tem que ficar defendendo os meus, em casa. Objetivamente, se te derem uma arma, você vai? Sim, eu vou. Eu vou, eu vou. Você iria a Praça dos Três Poderes para levar tiro, para defender os caras? Na hora, na hora, se precisar lutar pelo meu país, se me der uma arma, eu vou na hora. Não, mas esse é o país de hoje. Se o PCC estiver tocando terror lá, se o PCC for tomar conta, apesar que ele já tomou, né? Eu acho que o PCC não vai fazer isso, porque ele já conseguiu de outras formas. Não, mas é o que eu ia falar, é hipotético. O PCC já está enraizado, mas de forma hipotética, se amanhã eu falo, ó, o crime organizado está tomando conta do país. A gente tomou conta. É, mas a gente está falando de forma hipotética, né? Já tomou conta, já está enraizado, já está, pô, a gente está vendo aí o PCC em prefeitura. Prefeitura, Câmara Municipal. Prefeitura? Prefeitura? Prefeitura, rapaz? É, nessas eleições agora ficou escancarado. Aqui na nossa cidade aqui, teve a maior compra de bota aqui disso. Não, teve, 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 não estou falando isso, não é eu que estou inventando, não. O PCC está muito mais alto que prefeitura, pô. Sim, sim, está enraizado no sistema público, né? Eu já ouviu falar que o melhor lugar de lavar dinheiro hoje são nas licitações, né? Nas licitações, é onde o PCC está... Mas enfim, o que eu acredito, o que eu acredito que a República de Deodoro vai cair, eu ainda não sei o que pode substituir. Pode substituir para uma coisa pior? Pode. O Brasil está virando colônia rapidamente da China. Podem dividir o Brasil em dois, por interesses da China? Também pode. Dividir o Brasil em dois? Como assim? É, lógico. Lógico. Coreia do Sul, Coreia do Norte. Tanta coisa que já foi dividida em dois, três, pega em pedaço. Arranca. Nossa, você não é mais... Você já não tem mais. Caramba. O seu... Você já não é mais senhor do seu destino. O Brasil já não é mais senhor do seu próprio destino há muito tempo. Não, isso eu concordo 100%. Mas a história que me atrai é que eu sei que o Brasil não manda nada, que aqui está perdido politicamente. Assim, insegurança política sempre foi da casa. A gente vive insegurança jurídica hoje também fortemente. Desconfiança nos poderes. Mas eu não quero saber, é como essa vaca chegou lá. Eu quero saber como que tira essa vaca de lá agora. Essa é a pergunta. A verdade. O primeiro passo, o primeiro passo é descobrindo a verdade. Sim. Não tendo medo de escutar a verdade. Tendo humildade para reconhecer os erros. Como é que você muda? Você já deve ter encontrado um monte de cara que está, meu, numa direção horrorosa na vida. Fazendo um monte de porcaria. Qual o primeiro passo para ele tirar o pé da lama? Reconhecer que está errado, ter humildade para falar errei e começar a andar na direção certa. Um passo depois do outro e você sai. E você sai do buraco. Para de beber, para de usar droga, para de ir ao bordel. Vai trabalhar. Acorda cedo, lava a mão, lava, se limpa depois de defecar. O Brasil é isso. O Brasil é um país que anda com a cueca brecada. Sim. E cheio de dinheiro, né? É dentro, né? No escapamento. Dentro do escapamento. Então, assim, veja. O primeiro passo já foi dado. A gente descobriu o que é o exército de Deodoro. Isso, para mim, foi fundamental. Então, o primeiro passo é esse. Agora, qual é o caminho? Para mim, o caminho é a verdade. Não basta conhecer a verdade. Você tem que permanecer na verdade. E hoje, o que aconteceu? Infelizmente, através do Bolsonaro, o Centrão conseguiu capturar os grupos brasileiros que são virtuosos. Tem uma parte do Brasil que é virtuoso. Uma parte é totalmente errada. Mas tem uma parte que é virtuosa. Ela foi capturada, enganada, tapeada. Através do Bolsonaro, até mais ou menos 21, não havia bolsonarismo. Porque havia monarquista, olavista, havia o pessoal da bala, os caques, a bancada do boi. Havia vários grupos diferentes. Havia liberal, aneco, capitalista. Havia um monte de grupos. E todo mundo se reunia e falava, a gente quer acabar com a corrupção, com a sacanagem. Quando o Bolsonaro, no primeiro ano, chega ao poder, tinham dois ex-presidentes presos. Estava o Lula e o Temer presos. O país está mudando. Um monte de empresários presos. O país está mudando. Aí o que eu acho que aconteceu foi que o Flávio foi lá e começou ele, o Flávio, o Bolsonaro, começaram a costurar. E começou a se deslumbrar. Quem pode, come lagosta. Quem não pode, não come. Não foi o Bolsonaro que falou isso? Sim. Com dinheiro público. Quem pode comer lagosta, come. Quem não pode, não come. Com dinheiro público. Bom, qual a prioridade? Baixar imposto do jet ski. É loucura isso, cara. Se eu começar a falar aqui, é loucura, cara. É loucura. A desvalorização que o Paulo Guedes fez, eu falava, gente, vocês não podem desvalorizar a moeda desse jeito. É para perder o país, cara. Desvalorizou, você perde a eleição. Não faz sentido destruir o poder de compra da população desse jeito. Sim, foi um atrás do outro. Por que o câmbio, por que desvalorizar a moeda destrói completamente a chance de chegar ao poder? Você tem uma quantidade muito grande de pobres no Brasil. A inflação hoje é de 5%. Mas é a tua inflação que é de 5%. Se você ganha 7, 8, acima de 5 mil reais, 6 mil reais. Sua inflação tem plano de telefonia, tem transporte, tem cerimônia fúnebre. No índice de preço tem cerimônia fúnebre, entrada para cinema, tem tudo. Tem escola, tem material escolar. Às vezes os filhos estudam, tem material escolar. Tem um monte de outros produtos. Tem muito serviço. Se você ganha até um salário mínimo, não é um salário mínimo, até um. Se você ganha 700 reais por mês, 800 reais por mês, se você ganha 1.200 reais por mês, você vai ao cinema? Claro que não. Não. Claro que não. O que você faz? Tua família, você e mais duas, três pessoas na sua casa, no seu bairro. O que você faz? Qual a sua preocupação? É comida. Comida, aluguel e energia e água. Comida. É comida. Maravilha. É o que que acontece? O que que tem na comida? O que que tem na cesta básica? Carne. Carne é dólar. Carne em dólar. Óleo de soja, dólar. Café, dólar. Açúcar, dólar. Trigo, dólar. Produtos de limpeza. Produto químico, dólar. Transporte, dólar. Então, quando você tem valorismo... Tudo é dólar. É tudo. Pro pobre, pro pobre. Quando o Paulo Guedes fala, tem que desvalorizar a moeda, porque a empregada não tem que ir pra Disney. Cara, meu, que papo de maluco, cara. Eu falava, não. O dólar faz o preço dos alimentos ficar mais baixo pro pobre poder comer. E o que que acontece? 20% das famílias brasileiras, da família, não é do indivíduo, vive com até um salário mínimo e metade com até dois salários mínimos. Não é que eles têm, na média, dois. Metade ganha, no máximo, dois salários mínimos. Então, a quantidade de brasileiros que estão preocupados em comer é metade. Metade dos brasileiros estão preocupados em comer. E, assim, quando você chega em casa e seu filho fala, será que dá pra comprar uma costelinha pra colocar no feijão no final de semana? Não vai dar. Cara, você fica transtornado. Você fica transtornado. Entendeu? É isso que tá acontecendo. Aconteceu do Paulo Guedes. Se não... O que derrubou o Bolsonaro? Eu gostaria que tivesse sido. O Bolsonaro não deu uma porque ele traiu as promessas de campanha, porque ele não lutou contra a corrupção, porque ele se corrompeu, porque apareceram escândalos que, provavelmente, a origem mostra enriquecimento ilícito dele e dos filhos dele. Eu adoraria que fosse isso, mas não foi. Porque ele soltou o Lula. Ele falou, e se tiver que soltar, que solte. Eu gostaria que ele tivesse perdido por isso, mas não foi. Ele perdeu a eleição porque a taxa de câmbio, no começo do governo dele, estava a 3,70 e ela chega a 5,80. É a maior desvalorização desde o começo do plano real. Mas você acha que a desvalorização do real é a causa de todos os nossos problemas? Não. Não, né? Porque se pegar, por exemplo, no governo Dilma, o dólar estava a 2 e pouquinho. A causa dos nossos problemas é a corrupção. A causa dos nossos problemas é a mentira. É a depravação. São valores. Eu acredito que o que o Brasil precisa fazer, se o Brasil tiver salvação, talvez o Brasil seja sudor-me e Gomorra, mas se o Brasil tiver salvação, para mim, o Brasil não precisa do... A gente não está preparado para o Messias, para Jesus. A gente precisa primeiro de Moisés, cara. É, meu, é... Esculacho, chamando a chincha, lei dura a lei, escovar água sanitária, cala a boca, vai trabalhar, cortar a teta, enfrentar. Meu, o Moisés, tomara que seja isso, tomara que seja, o Brasil é uma nação que está perdida, mas tem salvação. O Moisés chegou lá para aquele bando de doido no Egito, falou, vou tirar vocês daqui e aí vocês vão ser uma nação livre e tal, vamos para cá, para o deserto. Teve cara que não quis, falou, não, quero ser escravo. Eu quero ficar aqui com o faraó. Depois, na lei mosaica, lá, por que está escrito, não pode comer porco? Eles comiam porco. Se você tiver a oportunidade de ler a Bíblia, não está só que não pode comer porco, está lá, não pode comer porco, não pode comer urubu, não pode comer animal morto, não pode comer camelo. Mas por quê? Porque, meu, se comer os camelos, o que vai acontecer? Como é que a gente vai andar aqui no deserto? Não pode comer, não pode comer urubu, porque não pode comer morcego, está escrito lá. Por que está escrito que não pode comer morcego e não pode comer urubu? Porque eles comiam. Não está escrito, não pode levitar. Você não pode levitar. Não está escrito lá, não pode levitar, porque se você levitar, você pode cair lá de cima e cair. Não. Está escrito o quê? Tem que lavar a mão antes de comer. Porque Deus mandou. Tem que cobrir a cabeça por andar no deserto, no meio daquele sol escadão. Não é por quê? Me explica. Não, não. Porque Deus mandou. Obedece e vamos embora. Cala a boca aí. Vamos embora. Para de fazer. Não pode transar com a filha, com a mãe. Por que está escrito que não pode transar com a filha, com a mãe, com o pai, com o animal? Porque eles faziam. Então, o Brasil hoje é um país completamente perdido. O Brasil hoje não tem que começar do básico. Não pode, não pode. Não pode roubar. Se roubar, já era. Não, dez mandamentos. Qual foi a parte que... Não pode usar o nome de Deus em vão. Você sabe que seu irmão esteve aqui e ele falou essa ideia aí de dar recompensa. Para denúncia de corrupção, bloquear o patrimônio.